DJ Glenner, porra! Vai, 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 vai! Oi, o DJ que tá tocando e você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Tenta na pica, 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 na Oi, o DJ que tá tocando e você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Tenta na pica do prostituto Tenta na pica do prostituto Taca, taca, vai Pica do, pica do, pica do prostituto Vai, taca, taca o caralho Pica do, pica do prostituto Tenta na pica do prostituto Tenta na pica do prostituto Tenta na pica do prostituto Canal Fipe Sou eu, porra! É o trem! Me pica! Obrigado.